O telefone celular está nos bolsos, nas mãos, nos ouvidos e na cabeça de todo mundo. No Brasil, em 2011, já são mais de 210 milhões de aparelhos ativos. Como o país tem 190 milhões de habitantes, essa conta dá, em média, mais de um celular por pessoa. E de onde vem tanto celular? Vem de uma série de recursos extraídos da natureza e que passam por um longo processo de transformação até chegar em nossas mãos. Para produzir o celular, são usados o plástico, que vem do petróleo, e também a cerâmica e vários metais, como cobre, níquel e zinco. Tudo isso passa por um processo industrial que, além dos recursos naturais, consome água, energia elétrica, combustíveis e, muitas vezes, causa danos ao meio ambiente e à saúde humana. Nas fábricas, profissionais especializados usam os plásticos, os metais e a cerâmica para produzir os componentes principais do celular. Os circuitos, os fios, a tela de cristal líquido, a bateria e a caixa plástica ou de metal. Esses componentes têm que ser transportados até a fábrica, que monta os celulares e que pode ficar bem longe de onde tudo começou. E depois de montado, o celular ainda é embalado e transportado da fábrica até a loja mais perto de você. Então, esse celular é colocado numa vitrine chamativa e aparece em anúncios e comerciais de TV. Tanta propaganda é feita para que as pessoas fiquem com vontade de ter sempre novos modelos de celular e, com isso, acabam jogando fora o celular antigo. O problema é que esse celular nem sempre é velho. Muitas vezes ele funciona bem e está em bom estado. Poderia ser usado por muito mais tempo em vez de virar lixo eletrônico. O lixo eletrônico pode ser muito prejudicial ao meio ambiente. Se vão parar em um lixão, os metais pesados da bateria e dos componentes do celular descartado podem penetrar na terra e chegar até a água dos lençóis freáticos. E se o lixo eletrônico for queimado, contribuirá para poluir a atmosfera. Nos dois casos, causam poluição do solo, da água e do ar com elementos muito tóxicos que provocam danos ao ambiente e sérios problemas de saúde. A opção é levar o celular a um posto de coleta especializado, de onde ele será encaminhado para a reciclagem de seus componentes. Ainda assim, vale lembrar que, na produção do celular, são usados recursos naturais que um dia podem chegar ao fim, como vários minérios e o petróleo, que deveriam ser preservados para usos mais nobres do que a fabricação de um produto que vai para o lixo quando ainda está bom. E ainda há outras coisas importantes que todo consumidor consciente precisa pensar antes de trocar um celular. Se o aparelho está funcionando perfeitamente, por que comprar um celular novo? Especialmente considerando que, se não trocarmos o celular, evitamos o uso de recursos naturais, a poluição e possíveis problemas de saúde. Mas olha só, é claro que, quando bem utilizado, o celular é muito prático e útil. Com ele, podemos nos comunicar com a família e com os amigos e usar também como um instrumento de trabalho. Mas precisamos lembrar que são aparelhos duráveis e que não precisam ser trocados a cada vez que aparece um modelo mais novo. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca gerar consequências positivas para cada um de nós, para o meio ambiente e para a sociedade. Ajude a espalhar essa ideia e trazer mais amigos para a turma dos consumidores conscientes. em outros dias Obrigado.